Dupla é presa por tráfico de drogas aqui no bairro do Roger. A polícia apreendeu maconha, rachixe, crack, cocaína. Meu amigo, era um feirão, né? Caramba! Sabrina Barbosa, conta pra gente aqui, Sabrina. A força tática do primeiro batalhão conseguiu derrubar a casa do tráfico no bairro Roger. Dois foram presos, dois jovens, um de 27 anos e outro de 25 anos, com diversos produtos. E a gente vai mostrar pra vocês a quantidade de drogas que foi encontrada de posse desses dois traficantes que foram presos hoje pela manhã. Entre eles, tem 118 saquinhos de maconha, aqui a gente tá vendo 170 pedras de crack, tem 8 porções de rachixe também. Tem um resultado total de 568 gramas de maconha. Aqui vocês podem ver também balanças de precisão, que já dará a entender que realmente esse ponto de tráfico que funcionava aí no Baixo Roger já tinha uma certa atuação. Ou seja, era um comércio de drogas. Aqui você tá vendo o dinheiro também, celulares foram apreendidos. A força tática conseguiu, inclusive, já tirar de circulação esses dois jovens que já sabiam e recebiam informações de pessoas que poderiam ser possíveis clientes quando chegavam lá no Baixo Roger. A gente identificou aqui pela polícia que eles não tinham passagem, mas tinha forte atuação no bairro e agora a polícia consegue manter a ordem no local. Os presos são Cleiton, de 25 anos, Caio, de 27 anos, que poderiam ter uma vida digna, justa, mas infelizmente foram pra esse lado do tráfico de drogas e acabaram sendo presos. A casa que eles mantinham esse tráfico era abandonada. Um deles ficava de olheiro, que seria o Caio, ficava de olheiro ali, observando se a polícia vinha pra passar pro comando geral, como a gente costuma dizer, do tráfico. Se vinha gente, se vinha a polícia, passando o fio, como a gente costuma dizer. Enquanto o outro mantinha ali o comércio, mas agora eles estão à disposição da polícia. Caio, tá arrependido? Vendido de quê, senhor? De tráfico. De droga, senhor. E você acha certo vender droga? Não vendi droga não, senhor. Eu fui comprar droga. Você considera isso um trabalho? É isso mesmo? Eu sou usuário, senhor. Eu fui comprar droga, senhor. Sou dependente de químico. Tinha acabado de chegar. Quando eu peguei, tava com droga na mão. Quando eu entrei, eles chegaram lá. Sou só usuário, senhor. É só usuário? É isso que você tá dizendo à polícia? Senhor. A força tática do primeiro batalhão conseguiu derrubar a casa do tráfico no Baixo Rocha. Dois foram presos, dois jovens, um de 27 anos e outro de 25 anos, quando a força tática do primeiro batalhão conseguiu derrubar... É, olha aí, né? Rapaz, a moda agora, a rachixe aqui é algo diferente, né? O rachixe, como eu falei, tanto pode ser produzido ópio, o rachixe libanês, tem um rachixe marroquino, mas o nosso aqui, nosso abre-áfila, faz desgraça, é produzido da mesma planta que da canapis ativa ali. Só que o formato é da resina dela, do THC, que é o tetraído carbonediol. É o cânimo, né? Que eles pegam. Somente a diferença é essa. Isso mata do mesmo jeito, só muda o nome, é a mesma porcaria. É jovens, cooptados para o tráfico. Vidas e almas perdidas, né? Que não tem volta mais. Mesmo que queira sair, é difícil. É um caminho sem volta, é um túnel sem retorno. Tá bom? Tchau, tchau.